Música 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 Só o livre, Fofa na bola ao Alvarca, mete Pepe, bola na área, capseamento 2-0 para a bola ao Alvarca Pepe diz exatamente onde quer colocar a bola Dois jogadores atacam o Jonathan Mas é o João Souza quem chega primeiro E depois parece-me que o seu cabeceamento ainda Roça na cabeça dos Guizan também Música 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.